Entre Manhoaçu e Simonésia, outro casal morreu. O que é isso, gente? Meu Deus do céu! Mas vamos à informação. Entre Manhoaçu e Simonésia, outro casal morreu em uma batida entre dois veículos na MG111. Trata-se de João Ibero Alves e Irineia Lopes da Silva Alves. Segundo a polícia, o motorista do outro veículo que ficou ferido contou que não possui carteira nacional de habilitação. Deixa eu chamar o Roberto Tomás para ele contar desse acidente com duas mortes na MG111, hein Tomás? Infelizmente, Nico, esse casal aí, o João e a Irineia perderam a vida nesse grave acidente na região entre Simonésia e Manhoaçu. Na MG111, no quilômetro 63, a polícia militar rodoviária esteve no local e acompanhou a retirada dos veículos e também dos corpos das vítimas do João e da Irineia. Segundo informações, o casal, Nico, bateu o carro que eles estavam de frente com outra caminhonete. Essa outra caminhonete de maior porte, haviam duas pessoas, um motorista de 24 anos, que segundo informações é inabilitado, e um carona, um homem de 27 anos, que estava com ele. Todos os dois tiveram ferimentos leves. Mas esse casal morreu no local depois da gravidade desse acidente, da batida ser uma pancada muito forte. E segundo informações, o pessoal do Corpo dos Bombeiros esteve também para poder atestar a morte desse casal. E lá no local não se sabe a motivação, se algum dos dois veículos, qual dos dois, invadiu a pista contrária, causando essa batida e essa morte gravíssima dessas duas pessoas que foram lançadas para fora do veículo que elas estavam, de uma das caminhonetes. Segundo informações também, lá no local tem uma sinalização até regular. Você vê aí que o asfalto não apresenta aquela quantidade de buracos, que a gente pode falar assim, a culpa foi o buraco, bateu dentro de um buraco e perdeu o controle de direção. Então, não foi isso. Simplesmente, a rodovia 111 é aquela que não tem aquele acostamento, mas ela não apresenta grandes dificuldades para os motoristas. Então, a perícia é somente que vai poder dizer qual foi o motivador, o fato que destinou a morte dessas duas pessoas, numa batida tão grave, se também teve alta velocidade de alguns dos dois condutores do veículo. Nicoméde. É, Tomás, tristeza, viu? Um casal morre dessa forma. Acidente pancada. A gente vê quando, ou onde o carro termina lá e o estado que fica os veículos, né? Obrigado, viu, Tomás? Obrigado por sua informação. Obrigado, Tomás.